Confira os principais destaques do Jornal Diário da região desta terça-feira dia 17 de abril. No caderno Cidades, polícia apreende drogas e álcool em festa que contou com a presença de menores. Bradesco de Potirendaba é obrigado a pagar 350 mil reais para vigia baleado em assalto. Já o Banco Itaú é condenado a pagar 15 mil reais para cliente que teve conta hackeada. Em política, Secretaria Estadual do Meio Ambiente nega licença para construção de usina no Rio Turvo. Na Editoria de Economia, Ministério do Trabalho registra alta rotatividade de empregos em Rio Preto. E para terminar em esportes, Mirassol se prepara para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E após rebaixamento, Catandu vence e desativa futebol profissional no segundo semestre deste ano. Diário da região, leitura imprescindível.